Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Catecismo da Igreja Católica. Agora, estamos no artigo 2º desse capítulo 3º, no inciso 4º, perseverar na oração, perseverar no amor. Página 702, nº 2742. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus que quer salvar todo ser humano esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bernadino Pereira, bom dia. Elisângela Maria, parabéns, querido amigo. Obrigado. Bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Orar sem cessar. 1 Tessalonicense, capítulo 5, versículo 17. Sempre e por tudo, dando graças a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios, capítulo 5, versículo 20. Com orações e súplicas de toda sorte, orai em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiai com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, versículo 18. Não nos foi prescrito que trabalhemos, vigiemos e jejuemos constantemente, enquanto para nós é lei rezar sem cessar. É vacrio pôntico. Padre da igreja. Esse ardor incansável só pode provir do amor contra a nossa pesada lentidão e preguiça. O combate da oração é o do amor humilde, confiante e perseverante. Esse amor abre nossos corações para três evidências. Evidência da fé, evidências luminosas e evidências vivificantes. Quem reza sem cessar cresce na fé. Quem reza sem cessar é iluminado pela luz do Espírito Santo. Quem reza sem cessar é ressuscitado, é vivificado pela oração. Outra coisa que nos chama a atenção é que este número diz, o Catecismo da Igreja Católica, veja, que não nos foi pedido para jejumar sem cessar. Que não nos foi pedido, veja, trabalharmos sem cessar, vigiarmos sem cessar. Não foi pedido fazermos sacrifícios sem cessar, mas nos foi pedido orar sem cessar. Veja, estar continuamente na presença do Senhor, em espírito e em verdade. 2.743 Orar é sempre possível, vejam o que diz o Catecismo da Igreja Católica, ou seja, os nossos bispos. Orar é sempre possível. Não se pode dizer que não tem tempo, que não é possível orar, rezar. O tempo do cristão é o de Cristo ressuscitado, que está conosco todos os dias. Mateus capítulo 28, versículo 20 Apesar de todas as tempestades que se levantam, nosso tempo está nas mãos de Deus. E é extraordinário, que diz isso é Lucas capítulo 8, versículo 24 É possível até no mercado ou no passeio solitário fazer uma oração frequente e fervorosa. É possível rezar no metrô, no trem, no ônibus, no busão, sentados em vossa loja, comprando ou vendendo, ou mesmo conzeando. Veja como é atual o Catecismo da Igreja Católica. É cotidiano, em todas as dimensões, em todas as classes. É possível. E quem disse isso foi um padre da Igreja, São João Crisóstomo, chamado Crisóstomo Boca de Ouro, Boca de Cristo. 2.744 Orar é uma necessidade vital. Veja. Orar sem cessar. Orar é possível. Orar é uma necessidade vital. A prova contrária não é menos convincente. Se não nos deixarmos levar pelo Espírito, cairemos de novo na escravidão do pecado. Vejam. Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 25 Como o Espírito Santo pode ser nossa vida, se nosso coração está longe dele? Não pode. E aqui é interessante que São João Crisófimo diz Nada se compara em valor à oração. Ela torna possível o que é impossível. Fácil o que é difícil. É possível que caia em pecado o homem que reza. Quem reza certamente se salva. Quem não reza certamente se condena. Veja. É impossível que caia em pecado o homem que reza. De São João Crisófimo. Não é? E João capítulo 17, versículo 11, versículo 13, versículo 19. Diz que quem reza certamente se salva. Quem não reza certamente se condena. Vejam que os pensamentos e os dogmas de fé são categóricos. São muito autênticos. Quando os padres pensam a respeito da fé. Eles não brincam. São serenos, mas são firmes. Oração e vida cristãs são inseparáveis, pois se trata do mesmo amor e da mesma renúncia que procede do amor. Trata-se da mesma conformidade filial e amorosa ao plano de amor do Pai. Da mesma união transformadora no Espírito Santo, a qual nos conforma sempre mais a Cristo Jesus. Trata-se do mesmo amor por todos os homens. Aquele amor com que Jesus nos amou. Tudo o que pedides a meu Pai, em meu nome Ele vos dará. E isso vos mando. Amai-vos uns aos outros. João capítulo 15, versículo de 16 a 17. E é interessante aqui que Orígenes tem um texto belíssimo. Atenção para o texto dele. Orar sem cessar aquele que une, ou seja, ora sem cessar aquele que une a oração às obras. E as obras à oração. Somente dessa forma podemos considerar como realizável o princípio de orar sem cessar. Para a origem é a união. E aqui a gente lembra primeiro do apóstolo Tiago. Mostra a tua fé sem as obras, eu mostrei as minhas obras pela fé. Depois nós lembramos de São Bento. Ora et labora. Veja. Labora et ora. Ou seja, orar sem, orar e trabalhar, e trabalhar e orar. Deveria ser a dinâmica contínua do nosso dia. Trabalho e oração, oração e trabalho, continuamente. É a nossa vida. Mas nós, 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 a nossa vida é, ora, lazer, lazer e, aliás, labora e lazer. Veja. Lazer e labora. A gente trabalha para o lazer, a gente faz o lazer para trabalhar, para descansar, para trabalhar. E a oração é diferente aqui, não é? E a oração, onde fica a nossa ação de graça, a nossa súplica, o falar com Deus. Vamos para o quarto e o último inciso. Depois temos o resumo deste artigo, que tem como sub-tema a oração da hora de Jesus. A hora de Jesus. A gente sabe a hora de Jesus é a hora da cruz, né? A hora da paixão. A hora do sofrimento. A hora da morte. A hora da ressurreição. Vamos lá. 2.746 Quando chega a sua hora, Jesus ora ao Pai. João 17 Porque aqui é a oração sacerdotal de Jesus. Sua oração, a mais longa transmitida pelo Evangelho, abarca toda a economia da criação e da salvação, como sua morte e ressurreição. A hora, a oração da hora de Jesus é sempre a sua, assim como sua Páscoa. Acontecia uma vez por todas. Estará sempre presente na liturgia de sua igreja. A igreja ora a hora de Jesus. A oração da hora de Jesus. Faz memória, ou seja, memorial atualização. Isso dentro de um ano litúrgico, dentro de um tempo litúrgico. Dentro da liturgia. 2.747 A tradição cristã a chama com toda propriedade a oração sacerdotal de Jesus, como vimos. É a oração de nosso sumo sacerdote. Sumo e eterno sacerdote. Inseparável de seu sacrifício, de sua passagem, isto é, Páscoa, para o Pai, onde ele é consagrado inteiramente ao Pai. João 17, como vimos, 11, 13 e também 19. A conferência. 2.748 Nessa oração pascal, sacrifical, tudo é recapitulado. Por isso que é memorial. Atualização. Não é apenas uma lembrança, uma recordação. Está acontecendo. Fazer isto em memória de mim. Todas as vezes que o celebrar, desfazei em memória de mim. Nele, veja, Deus e o mundo, o verbo e a carne, a vida eterna e o tempo, o amor que se entrega e o pecado que o trai. Os discípulos presentes e aqueles que crerão nele por meio da palavra deles. A humilhação e a glória. É a oração da unidade. Que nos leva à oração da comunhão, à oração da unidade. Tudo está ali. Todas as realidades. Todas as classes. Todas as esferas. O cronos e o cairóis. Veja. O humano e o divino. Deus e os homens. 2.749 Jesus realizou toda a obra do Pai e sua oração como seu sacrifício se estende até a consumação dos tempos. A oração da hora enche os últimos tempos e os leva até sua consumação. Jesus, o Filho a quem o Pai deu tudo, está tudo entregue ao Pai e ao mesmo tempo se exprime com uma liberdade soberana. João 17. É sempre oração sacerdotal. João 17. Todo capítulo. Em virtude do poder que o Pai lhe deu sobre toda carne, o Filho que se tornou servo é o Senhor. O Pantocrator. Na iconografia. Quer dizer, o Todo-Poderoso. Nosso sumo sacerdote que por nós reza é também aquele que ora em nós. E o Deus que nos move. Move e sempre nos move, nos puxando para cima, para o alto, para o céu, para a eternidade. 2.750 É entrando no santo nome do Senhor Jesus que podemos acolher interiormente a oração que Ele nos ensina, o Pai Nosso. Sua oração sacerdotal inspira os grandes pedidos do Pai Nosso. A solicitude pelo nome do Pai, e aqui é extraordinário, que também o capítulo 12, versículo 26. A paixão pelo reino, a glória, o capítulo 17, todo o capítulo 17 que fala. Isso aqui é uma espécie de exegese de todo o capítulo 17, que é a oração sacerdotal de Jesus. E o cumprimento da vontade do Pai, do seu plano de salvação e a libertação do mal. Veja, são os conteúdos, ou se quisermos, os temas que estão nesta oração. Por fim, é nesta oração que Jesus nos revela e nos dá o conhecimento indissociável do Pai e do Filho, que é o próprio mistério da vida de oração. O seio da Santíssima Trindade. Vamos para o resumo e vamos terminar este artigo entrando em uma nova sessão. E é nesta nova sessão extraordinária, porque nela vamos ver a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, com os seus sete pedidos. Vamos conhecer o Pai Nosso pelo Catecismo da Igreja, a teologia profunda do Pai Nosso, aqui. Resumo, 2752. A oração supõe um esforço em uma luta contra nós mesmos e contra os embustes do tentador. O combate da oração é inseparável do combate espiritual necessário para agir habitualmente segundo o Espírito de Cristo. Reza-se como se vive, porque se vive como se reza. 2753. No combate da oração devemos enfrentar concepções errôneas, diversas correntes de mentalidade, a experiência de nossos fracassos, a essas tentações que lançam dúvidas sobre a utilidade ou a própria possibilidade da oração, convém responder pela humildade, confiança e perseverança. 2754. As dificuldades principais no exercício da oração são a distração e a aridez. O remédio está na fé, na conversão e na vigilância do coração. 2755. Duas tentações frequentes ameaçam a oração, a falta de fé e a assídia, que é uma forma de depressão de vida ao relaxamento da assese que leva ao desânimo. 2656. O evangelho nos convida a nos interrogar sobre a conformidade de nossa oração com o desejo do Espírito. 2657. 2757. Orai sem cessar. Segundo 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Rezar sempre é possível. É mesmo uma necessidade vital. Oração e vida cristã são inseparáveis. 2657. 2757. 2758 diz, oração da hora de Jesus, chamada com propriedade, oração sacerdotal, recapitula toda a economia da criação e da salvação, inspira os grandes pedidos do Pai Nosso. Que maravilha. Aí a gente termina essa sessão, a primeira sessão, três capítulos com seus artigos e incisos. Agora vamos para a segunda sessão, que é a oração do Senhor, o Pai Nosso. E aqui eu vou baixar, terminar esta aula, para a gente entrar só no Pai Nosso. Daqui para frente agora, as aulas, a partir da aula 168, é a oração do Pai Nosso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Até a próxima, se Deus quiser.